Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à edição de hoje, desta sexta-feira, do nosso TJ Regional. Muito obrigado pela sua audiência aqui na TV Floresta, canal 12.1 HD, SBT. Pra você que nos acompanha pelo YouTube, pelas redes sociais, muito obrigado pelo seu carinho e sua audiência. Não esquece de compartilhar o link com os seus amigos, pra que eles também fiquem muito bem informados. Vamos aos destaques de hoje, de nosso TJ Regional. Começa hoje, nas escadarias da Santo Antônio, o 26º Festival do Tucunaré. Grave acidente deixa uma mulher morta na Transcametá. Órgãos de segurança pública destroem cerca de 350 descargas cadrão. Estas e outras notícias, você vai ver agora aqui no TJ Regional, que já está no ar. Começa hoje, nas escadarias da Santo Antônio, o 26º Festival do Tucunaré. Olá a todos, a gente está aqui com o Jean Ribeiro, direto das escadarias da Santo Antônio, onde vai acontecer o 26º Festival do Tucunaré. Por aqui tudo sendo preparado, porque daqui a pouco começa o festival. Serão dois dias de muita festa, apresentações e muita diversão e muita comida gostosa também, né Jean? Exatamente, né? Esse ano nós temos várias barracas especializadas em comida, né? Temos vários restaurantes aqui colocados na escadaria para poder proporcionar a melhor culinária para quem vim participar e vim prestigiar esse evento, que a partir da gestão de Alexandre Siqueira começamos a tê-lo no calendário realmente, definitivamente, porque já faziam sete anos que não aconteciam antes deste mandato dele. Esse ano a gente tem, temos dois dias, começamos hoje, né? Sexta-feira e terminamos amanhã também aqui com o desfile das Miss, da candidata Miss Tucunaré esse ano com prêmio recorde de mais de 10 mil reais, só em premiação para elas, da Massa Amatória de 10 mil e 500 reais, mas as demais premiações, por exemplo, para a Melhor Barraca, Melhor Poesia e outras premiações já somam 15 mil reais que serão distribuídos em premiações no Festival Tucunaré. Além de uma grande estrutura de shows locais, para que todo mundo possa vir prestigiar e conhecer a culinária do peixe Tucunaré. Verdade. E nós teremos aí diversos pratos, comidas típicas aqui da nossa região, aqui do estado do Pará também, todos os dias disponíveis aqui. Então aquela família, aquela pessoa que tem vontade de conhecer o festival, pode passar aqui também. Exatamente. Os eventos que essa administração costuma fazer, a gente costuma ter um cuidado muito especial para a segurança pública, para que a família possa vir passear e prestigiar com conforto e sem ter preocupação com o bem-estar dos seus entes. Afinal, nós todas as noites aqui temos mais de 100 agentes de segurança para cuidar e zelar do bem-estar da comunidade. O certo é que vai ter de tudo um pouco, né? Apresentações, nós teremos desfile, teremos comida também. Aquela pessoa que quiser vir só prestigiar o evento, não tem problema, tem uma escadaria imensa aqui, preparada também, exatamente para receber essas pessoas, né? Um espaço aqui confortável, amplo, somente passar por aqui mesmo e aproveitar, porque serão dois dias de festa. Exatamente, né? As escadarias agora, elas contam com esses mosaicos que agora dão uma qualidade, né? Antigamente a gente chegava aqui e não estava sempre muito legal a escadaria. Hoje em dia a gente já tem agora um ponto turístico, as escadarias, pelo mosaico aplicado nela. E a comunidade, ela está convidada para vir prestigiar hoje. A partir das 19 horas, nós teremos várias barracas com bastante comida, diversidade culinária, bastante peixe também, Tucunaré e outras comidas típicas também que as barracas proporcionarão a quem vim passear aqui. Teremos atrações, desfile das mais lindas garotas que representarão o município do Curuí durante um ano com o misto Tucunaré. E também outras apresentações folclóricas também serão apresentadas aqui na escadaria. Tá certo, Jean. Muito obrigado pela sua participação. E é isso, olha, como o Jean falou, você que está querendo aí saborear uma comida típica, um vatapá, uma maniçoba, quer também aproveitar aquele arroz paraense, né, com camarão, sem se falar, claro, na galinha, no Tucupi, no pato no Tucupi, além do Tucunaré, só passar aqui nesses dois dias na escadaria da Santo Antônio. Atenção, homem do campo, agrolíder com promoções em sementes e em diversos setores da loja. Olá a todos, a gente está aqui na Agrolíder. Hoje vamos conversar aqui com o nosso querido Júnior, que vai falar para a gente sobre as promoções que estão rolando aqui. Para você, homem do campo, que está precisando comprar sementes, comprar a sua bota, aquele facão, aqueles acessórios que você precisa, o lugar certo é aqui. Detalhe, além de você comprar barato, ainda tem promoção rolando aqui na loja, né, Júnior? Isso mesmo, Paco, tudo bom? É uma satisfação ter vocês aqui mais uma vez com a gente. E a Agrolíder fez um ano agora, um ano que a gente está aprimorando a loja, né? Como vocês podem ver, hoje a gente já tem bastante coisa. E estamos com foco na semente, onde a gente tem uma oferta ao cliente também. A cada saco comprado, ele está participando de um sorteio valendo mil reais dia 31, do 12 ainda, desse ano de 2024, né? Ou seja, uma oportunidade de comprar com preço promocional e ainda concorrer a esse prêmio de mil reais, que vai ajudar com certeza no final de ano, né? Isso mesmo, a gente quer ver sempre nossos clientes satisfeitos, tanto com a qualidade do produto, quanto satisfeitos com a compra, com o preço, com a qualidade, né? E todo o resultado que ele tem após isso, que é o plantio, né? E claro que a gente não pode deixar de dar aquele grande presente ao nosso cliente, né? Que é os mil reais. Verdade. Júnior, além da ração, nós temos muitas outras coisas aqui que o homem precisa no campo. Por exemplo, uma bota boa ali, para evitar se machucar o pé, ou mesmo a picada de algum inseto, tem por aqui também. Isso mesmo, nós temos bota cano longo, quanto bota as cano curto, tem as botas de trabalho, as caras de vaca, tem a outra mais inferior, uma mais superior um pouquinho, né? A gente tem de todos os tipos, a gente quer sempre deixar nossos clientes satisfeitos. Chapéus, garrafas e muito mais, né? Isso mesmo, a parte de selaria também, como vocês podem ver, nós temos tudo e estamos aprimorando cada vez mais. Agora vai chegar também um pouco sobre calça, camisa. A gente sempre quer deixar os nossos clientes satisfeitos e bem recebidos na nossa loja, né? E com atendimento de qualidade e o parcelamento também, daquele jeito que o cliente precisa, que muitas vezes busca, né? Um parcelamento ali melhor, para que ele possa comprar mais produtos e melhorar ali o seu campo. Isso mesmo. A gente tem procurado algumas parcerias, tanto como máquinas quanto aos fornecedores, que vêm nos favorecendo isso. Hoje mesmo a gente tem uma oportunidade na semente de você parcelar até em 18 vezes, né? Isso é muito significativo a gente falar sobre isso, né? Um parcelamento em 18 vezes, onde deixa o cliente totalmente bem acessível à compra. Verdade. Júnior, muito obrigado. E olha, eu quero falar com você, homem do campo. Precisou de sementes, precisou de acessórios, precisou de produtos aí do agro. Só passar aqui na AgroLíder, que o Júnior, toda a equipe aqui estão prontas para te atender, te auxiliar e te, claro, dar o melhor atendimento aqui da cidade e o menor preço também. Ainda você concorre a mil reais agora no final do ano. Companhia de Trânsito e Órgãos de Segurança Pública destrói cerca de 350 cadrons. Olá a todos. A gente está aqui nesse momento em frente à Companhia de Trânsito de Itucuruí. Estamos aqui com o delegado João Paulo, Sandoval Filho, popularmente conhecido como Vavá, também o primeiro-tenente Wilson Júnior, para falar a respeito da destruição desses cadrons. Um objeto que, infelizmente, traz perturbação, principalmente durante o final de semana. E a Companhia de Trânsito, em parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar, sempre dando uma resposta também à sociedade e fizeram diversas apreensões. E hoje chegou o dia de destruir esses objetos aqui, que muitas vezes acabam tirando sossego. É verdade. Hoje nós estamos nesse ato aqui, juntamente com todas as autoridades, todos os órgãos de segurança aqui, para prestigiar essa ação. É uma ação, uma recomendação do Ministério Público, uma recomendação desde 2021. Então, foram recolhidos esses equipamentos, equipamentos que fazem a perturbação do sossego público. E hoje nós estamos dando o destino necessário, que é a destruição. Quantos equipamentos desses aqui foram capturados pela polícia, foram apreendidos pela polícia e estão sendo destruídos hoje? Hoje aqui nós estamos destruindo, em média, de 350 descarga-livros. Levando em consideração que é o maior ato, que nós já fizemos dois atos anteriores, esse aqui é o maior, passamos todo esse ano praticamente recolhendo, e agora nós estamos destruindo 350 cadrões. Ou seja, 350 cadrons que não estão mais nas ruas, tirando o sossego da nossa comunidade. Verdade. São equipamentos que são contra as normas de trânsito, contra as normas ambientais, e aqui nós estamos prestando conta com a sociedade, e esperamos que as pessoas possam, através desse ato, não colocar mais esses equipamentos, porque nós vamos continuar o nosso trabalho. O trabalho não vai parar, a recomendação é a mesma. Tá certo, Vavá. Muito obrigado pela sua participação. E a gente vai conversar também com o João Paulo, diretor da Delegacia de Polícia Civil. Muitos desses veículos acabam indo para lá na Delegacia justamente por ser, muitas vezes, fruto de furto e roubo. Então vai para lá. E com isso a Polícia Civil também dá esse apoio. Exatamente, Paco. Demonstra, inclusive, essa ação de hoje, a sinergia com que todos os órgãos da cidade, do Estado, trabalham aqui na cidade de Itucuruí, essa ação de hoje em específico, uma ação eminentemente administrativa, realizada pela companhia de trânsito, importantíssima, que é a destruição, ou seja, a inutilização desses equipamentos, que não trazem nenhum benefício para a população, muito pelo contrário, perturbam a tranquilidade, principalmente de idosos e de crianças. E a gente lembra sempre que, além dessa infração administrativa, a utilização desse equipamento, a depender do ruído produzido, pode configurar também contravenção penal, contravenção de perturbação da tranquilidade. E, nesse caso, além de perder o equipamento, a pessoa também responderá criminalmente pela conduta. E muitos desses equipamentos, inclusive, possuindo um alto valor aquisitivo. As pessoas, muitas vezes, fazem um investimento alto no equipamento desse que tem um momento adequado, que é em trilha, nessas situações, mas não aqui na zona urbana da cidade. Exatamente. A gente, de certa forma, entende que é um gosto de parte da população, mas que é uma parcela minoritária. A utilização desses equipamentos, ela perturba, ela atrapalha a grande maioria da população, e, por isso, ações como essa são sempre muito bem-vindas. Delegado, muito obrigado pela sua participação. E a gente vai conversar também com o primeiro-tenente Wilson Júnior, polícia militar, responsável por grande parte dessas apreensões também, e trabalhando exatamente para garantir o sossego da nossa comunidade, para garantir a tranquilidade, que, muitas vezes, esses objetos que estão aqui não colaboram nada para isso. Justamente, Paco. Este momento aqui é o momento de trazer o resultado para a população do trabalho diário, um trabalho contínuo de todos os órgãos de segurança pública, seja do Estado, seja do município. E aqui a resposta, mostrando para a sociedade que temos trabalhado e que vamos continuar trabalhando. Se tivermos que apreender mais cadrons, vamos fazer dessa forma, porque, como foi mencionado, às vezes esse cadron custa mais do que a própria moto. Então, ao invés do cidadão pegar esse dinheiro que ele comprou esse cadron e ajeitar a moto para andar dentro das normas legais do Código de Trânsito, não, ele prefere colocar o cadron para trazer perturbação do sossego alheio. Aqui não tem ninguém para prejudicar a diversão de ninguém, Paco. Mas também nós temos que preservar o direito de todos, o sossego alheio e a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, a superintendência aqui da CTTUC, e devemos trabalhar continuamente para continuar mantendo a tranquilidade. E agora é uma resposta, esse ato, para todos os cidadãos de bem que se sentem incomodados, como todos nós, por esse barulho que acontece na cidade. Tá certo. Muito obrigado, Tenente Wilson Júnior, conversando aqui com a gente, falando exatamente a respeito dessas apreensões e dessas destruições que estão sendo realizadas aqui na Companhia de Trânsito de Itucuruí. Aproveite o saudão de aniversário do Comercial Oliveira. Liliane Schittberg traz as informações. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu vim aqui dar uma ótima notícia, porque começa nesta segunda-feira o grande saudão de aniversário do Comercial Oliveira, assim para fechar o mês com chave de ouro. Vai ser segunda e terça-feira, dois dias apenas, para você aí comprar com economia de verdade. Vai ter 30% de desconto no setor de imóveis, no setor de utilidades domésticas, e ainda no setor de eletroportáteis, dona de casa, para você imobiliar aí a sua casa, comprar o guarda-roupa novo, a cama nova, o sofá novo, aquela cozinha dos seus sonhos, a mesa de jantar. Tudo com 30% de desconto à vista ou ainda dividido nos cartões. Lá no setor de utilidades domésticas, você já sabe, para renovar aí os seus talheres, o jogo de jantar, comprar aquele jogo de copos bonito que você precisa para a sua casa, para você comprar aquelas miudezas que só encontra no Comercial Oliveira. E eu tenho mais para dizer, ó, está chegando muita novidade, chegou nesta semana muita novidade, e elas já vão entrar na oferta com 30% de desconto. E eletroportáteis, que é sucesso sempre para você comprar a sua fritadeira elétrica, a famosa air fryer, para comprar liquidificador, sanduicheira, tudo que é pequeno que você leva para casa, que é um eletroportáteo que usa na cozinha ali, você vai comprar com 30% de desconto. E, claro, não poderia deixar de faltar o setor que a gente tanto ama. Cama, mesa e banho vai estar com 40%. Eu deixei para o final para deixar aquele suspenso. Será que não vai entrar? Mas vai sim. Vai entrar no setor de cama, mesa e banho com 40% aí, dona de casa, oportunidade de ouro para você comprar toalhas novas, lençóis, cortinas, malas, tudo que está lá naquele setor com 40% de desconto. E lá também tem chegado muita coisa nova. E, claro, também já vai entrar na oferta. Então, não perca a nota e a data para você se programar e se organizar e ir para o Comercial Oliveira para comprar no saudão de aniversário do Comercial Oliveira. Você já sabe onde é fácil de comprar. Veja a seguir. Grave acidente deixa uma mulher morta na Transcabetá. Tem aniversário com o Festival de Lavadoras para você. Tanquinho Color Mac 10kg em 10x de R$ 49,90 nos cartões. Tanquinho Color Mac de 15kg em 10x de R$ 58,90 nos cartões. Tanquinho Color Mac de 20kg em 10x de R$ 64,90 nos cartões. Vem para o aniversário do Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos. Centrais de alarme de incêndio. Acionadores. Botoeiras. Sirenes. Placas de sinalização. Luminárias de emergência. Fitas antiderrapantes. E de demarcação de solo. Pisos táteis. EPIs. E hidrantes. Recarregamos o seu extintor. E fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97. Próximo à Câmara Municipal. Semana dos colchões e camas é na loja Eletro Ramos Magazine. Chegou com ofertas imperdíveis para você não ficar de fora. Aqui você encontra uma ampla variedade com as melhores marcas. De camas, de solteiro, casal, super king. Além de colchões e colchonetes de diversos tamanhos e estilos. Tudo para lhe proporcionar conforto e bem-estar. Parcelamos tudo em 12 vezes sem juros no crediário. Ou com 20% de desconto à vista. Loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer. Aqui você pode. Sol Magazine. A loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de 20 reais. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Sol Magazine. Rua Lauro Sodré 726. Ao lado da Rádio Floresta. No Super Vende Bem, todo dia é dia de oferta. São dezenas de produtos com preços incríveis para você aproveitar. Oferecendo produtos de qualidade. Temos tudo em gêneros alimentícios com preços incríveis para você aproveitar. Com facilidade no pagamento. Parcelamento em até 3 vezes. Venha conhecer e desfrutar da nossa padaria e açougue. Super Vende Bem. A opção certa da dona de casa. Não tem como competir. Outubro imbatível é na Líder de preço baixo. É na loja Centro. Armário Itatiaia de aço com mensais de apenas R$ 89,90 nos cartões. Bebedouro Color Mark somente R$ 59,90 mensais. Ventilador Arno 40 centímetros. Apenas R$ 22,99 mensais nos cartões. É muita facilidade no parcelamento e à vista ninguém vende mais barato. Confere só essa Airfryer Mondial por apenas R$ 299,90. Outubro imbatível é na loja Centro, o centro de compras. TJ Regional. Oferecimento Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Eletroramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Parafogo Extintores, Rua Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Loja Centro, o centro de compras. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Grave acidente deixa uma mulher morta, um padre e um seminarista feridos na rodovia Transcametá. O acidente aconteceu no quilômetro 48 de Tucuruí. Era por volta da tarde, quando o veículo com as quatro pessoas seguia aqui pela BR-422, sentido Tucuruí. Nesse trecho, na altura do quilômetro 48, o motorista, que é um padre, acabou perdendo o controle da direção e desceu exatamente aqui. O veículo saiu capotando por dentro do mato e veio parar cerca de 30 metros de distância com os airbags acionados e parte do veículo acabou ficando destruído. A gente vai se aproximar aqui para mostrar como que ficou esse veículo e a localização em que ele ficou após esse trágico acidente. Uma mulher identificada como Jamile, que é mãe do padre que dirigia o veículo no momento, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local. Aqui a gente observa o veículo com a frente toda destruída, uma cena realmente bem lamentável, bem difícil da gente ver e a gente imagina que foram cenas desesperadoras, momento de muito desespero aqui para as pessoas que estavam no interior desse veículo. A gente segue acompanhando o caso, tivemos a informação de que das quatro pessoas que estavam aqui no veículo, uma delas acabou evoluindo a óbito, as outras três, entre elas o padre, foram encaminhados para o hospital regional de Tucuruí. Uma equipe do Instituto Médico Legal foi deslocada aqui para o local, outras duas equipes do SAMU também foram deslocadas aqui para o local para prestar o atendimento a essas vítimas e encaminhar elas para o hospital regional aqui mesmo de Tucuruí. A gente segue acompanhando o caso e posteriormente a gente traz outras informações a respeito desta fatalidade. Recursos do programa Bora Estudar devem injetar mais de 3 milhões na economia dos municípios atendidos pela DRE Tucuruí. De acordo com a direção da DRE Tucuruí, os recursos do programa Bora Estudar, entregues ao longo deste mês de outubro, devem injetar mais de 3 milhões de reais na economia dos municípios de Tucuruí, Breu Branco, Novo Repartimento e Pacajá. Nós estamos já distribuindo desde o dia 9 de outubro, nós começamos a fazer a distribuição, a entrega na verdade dos cheques do programa Bora Estudar, Sua Casa Estudante. Programa instituído pelo governo do estado junto com a Secretaria Estadual de Educação e o professor Rocieli Soares mais o governador Helder Barbalho tiveram uma grande sacada que foi implementar esse programa que vem incentivar e tornar realidade um sonho dos alunos da nossa rede pública estadual. O valor a ser injetado na economia nos municípios que compõem a diretoria regional sediada no município de Tucuruí, segundo a direção, deve ultrapassar a cifra dos 3 milhões e meio de reais dos próximos meses. O total desses cheques, ele vai sim ultrapassar os 3 milhões de reais que vão aquecer a economia das cidades no entorno do lago. A bonificação de 10 mil reais entregue pelo estado a alunos da rede pública é utilizada na melhoria das condições de moradia. Isso, os cheques são esses, é esse daqui, né, o modelinho, ele está composto por 4 folhas, cada folha equivalente a 2.500, totalizando 10 mil reais. Então, cada aluno que obteve o melhor desempenho no ano de 2023 da sua turma, ele está recebendo esse cheque de 10 mil reais. Em Breu Branco, nós temos, no total, entre zona rural e zona urbana, 53 cheques de 10 mil, totalizando 530 mil. Goianésia, nós ainda iremos entregar no dia 25, será 510 mil, 51 cheques a serem entregues. E Tucuruí, que nós já iniciamos a entrega, nós temos mais de 1 milhão em cheques que estarão circulando dentro do comércio de Tucuruí. Então, Tucuruí, nós temos 148 cheques, totalizando 1 milhão 480 mil reais para aquecer a economia local. O programa é inédito no Brasil e valoriza o desempenho dos estudantes paraenses. Até outubro deste ano, quase 17 mil alunos já foram contemplados com o benefício. O recurso que o aluno está recebendo, ele é destinado à reforma do ambiente onde o aluno estuda, ou melhor, do ambiente onde o aluno mora, tanto que é sua casa estudante, é melhorar o espaço onde o aluno vive junto com sua família. O Cajima, distribuidora especialista em distribuir qualidade e trabalha com uma infinidade de produtos, de marcas como Intimus, Rugless, Xuxinha, Sempre Livre, Elceve, Minuano, Albany, Francis, Monange, Panasonic e outros. Nosso trabalho é levar até você soluções que facilitam o seu dia a dia. São produtos de higiene e cuidados especiais, bazar, bebidas, alimentos e muito mais. Nas suas próximas compras, em um super norte perto de você, procure nossos produtos. O Cajima, distribuidora, jeito oriental de fazer distribuição. Motoristas que trafegam pela BR-422, sentido Tucuruí e Cametá, precisam ficar atentos. Na altura do quilômetro 10, há um desvio na pista para as obras de drenagem. Olá a todos, aqui no quilômetro, na altura do quilômetro 10 da rodovia BR-422, a gente observa que o trabalho está intenso para a troca desses equipamentos. Esse bueiro gigante que deverá ser substituído por aqueles que estão sendo trabalhados pelos operários. Aqui o trabalho das máquinas está bem intenso, retirando aqui, Jezreel, o excesso do material e também abrindo uma nova vala bem na lateral, exatamente, para a colocação desse material. Quem passa aqui pela rodovia, nesse trecho da altura do quilômetro 10, pouco antes de chegar na entrada da Vila da Pedeneiras, precisa ter a atenção redobrada, exatamente porque o trânsito foi desviado. A gente tem a ribanceira do outro lado, tem bueiro, que nesse momento está sendo utilizado aqui para esse desvio. E nesse trecho aqui os operários estão trabalhando de maneira bem intensa, justamente para poder garantir a traficabilidade e ao mesmo tempo ter esse trecho da pista aqui, que tem esse córrego exatamente, já com a colocação desse equipamento. Ali o pessoal está trabalhando de maneira bem intensa, os operários lá, justamente para deixar tudo preparado. As condições da rodovia, no geral, ela está muito boa. Nossa equipe percorreu em função do acidente, na altura do quilômetro 48, na tarde desta quinta-feira, até no trecho do quilômetro 50. E no geral, está muito boa a conservação da pista. O que chama a atenção dos motoristas é a questão da poeira. Tem bastante poaca, poeira também, em vários trechos da rodovia, o que requer uma atenção maior por parte dos motoristas. Está vindo aí o feriado prolongado do final da próxima semana. Quem vai pegar a estrada precisa ter a atenção redobrada, precisa também verificar as condições do veículo, exatamente para poder enfrentar essas condições de rodovia, no sentido de quem vai de Itucuruí para Cametá. Trabalho intenso das máquinas, próximo das cinco da tarde, justamente, trabalhando para, em breve, a pista voltar novamente ao curso original, já que, no momento, está com esse desvio nesse perímetro. Então, você, motorista, precisa redobrar sempre a atenção ao passar, na altura do quilômetro 10, já próximo do município de Itucuruí, pela rodovia BR-422. Bom, pessoal, a partir de agora, aqui no nosso TJ Regional, nós vamos falar de Floresta News, o nosso canal de informação, para você que acompanha as redes sociais, Neto Alves, boa noite, atualiza para a gente aí as informações, boa noite. Boa noite, Osvaldo, boa noite para você que acompanha o programa TJ Regional. Sextou e sextou, com certeza, é aqui no Sistema Floresta de Comunicação, no programa TJ Regional, trazendo as informações do nosso site, o Floresta News, um portal de notícias que mantém você atualizado e bem informado todos os dias. E vamos falar de uma notícia boa, né? A Polícia Militar vai trazendo mais informações para a gente, que é a atualização em segurança pública. 27 novos policiais militares nas ruas, agora fortalecendo a segurança cada vez mais. Para quem não sabe, o curso de formação que iniciou em abril deste ano e finalizou já aqui nesse mês de outubro, novos prazos aí, soldados que serão empregados agora na rua. E, claro, com o objetivo de proteger ainda mais a nossa população paraense, esses policiais que serão lotados aí em vários municípios do estado do Pará para fortalecer ainda mais a segurança pública, Osvaldo. Muito bem, Tucuruí. Nós temos policiais que vão atuar aqui na nossa região, né? Exatamente, Osvaldo. A gente sabe o quanto o investimento de segurança pública é algo que o estado do Pará tem feito. E o município de Tucuruí não ficará de fora, né? Inclusive, para quem não sabe, esse pessoal que agora foi aprovado, passou por um curso, passou pela questão da disciplina também e o preparatório na área de segurança pública, eles são do Subdiz, né? De 2021, no qual entraram com uma ação e, claro, deram a resposta da Justiça, tiveram que ingressar no curso de formação e agora estão aí formados. E para quem não sabe, logo, logo teremos também o início do curso de formação dos novos praças da Polícia Militar e oficiais também do ano de 2024 e o município de Tucuruí também terá esses policiais em treinamento aqui em nossa cidade, Osvaldo. Muito bem. E sobre o EMOPA, quais são as informações? Olha só, o estado do Pará cada vez mais investindo, não só na segurança pública, mas também na saúde. A gente sabe que os centros EMOPAs de todo o estado do Pará e, claro, da capital e o estado já atenderam, estão atendendo só neste ano, no período de janeiro a setembro deste ano, mais de 29 mil pacientes. O objetivo é disponibilizar ainda mais o tratamento para doenças aí. O EMOPA cada vez mais tem recebido um amparato em sua infraestrutura e estrutura também com novos equipamentos que têm o objetivo, sim, de trazer a saúde. A gente fala do EMOPA, mas não fala só de doação de sangue, fala também da questão de lidar com a situação de doenças e demais situações. O EMOPA também tem feito essas ações, a importância da doação da medula óssea e também da doação de sangue. Tudo isso é um amparato que o estado do Pará tem feito em investimentos na estrutura desses locais, também de novos equipamentos e disponibilizado cada vez mais ferramentas para tratamentos de doenças aí. E, claro, a gente vem trazendo essas informações detalhadas lá no Floresta News também, Oswaldo. Muito bem. Você sabe que o EMOPA não é só para captação de sangue, não é só para você ir lá fazer doação. Mas pessoas que precisam continuar um tratamento a partir dos derivados do sangue doado, também recebem o tratamento dentro da própria infraestrutura dos EMOPAs do estado do Pará. Eu espero que o pessoal já comece a fortalecer cada vez mais o nosso EMOPA aqui para que ele se torne uma referência regional. Isso vai ser muito positivo, não é, Beto? Com toda certeza, Oswaldo. E a gente também convida você, né? Fique atento no EMOPA aqui em Tucuruí. Faça a sua doação de sangue, até porque doar sangue é doar vida. As ações que são realizadas, as campanhas, você tem que ser um participante ativo dessas programações porque você está salvando vidas. Outro assunto importante vem da UEPA. Fale para a gente essa novidade aí. Exatamente. Oswaldo, a UEPA lança o edital e abre inscrições para o programa institucionais na área da saúde. Para quem não sabe, recentemente a gente já teve as informações do Procel, né? O edital do Procel. Também tivemos o edital para a área de música, libras. E agora a gente recebe essa informação para quem quer residenciar na área da saúde. A UEPA está com essas vagas disponíveis. As inscrições iniciaram nesta sexta-feira e vão até o dia 13 de novembro. Para você que quer mais informações detalhadas sobre esse assunto, visite o nosso site, o Floresta News, para você ficar bem atualizado. E claro, atualizado sempre com a gente, porque a inscrição, o link está disponível para você em nosso site. Muito bem, daqui a pouquinho a professora Natália, que é da coordenação da UEPA Tucuri, vai trazer para a gente todas as informações. Fique ligado aí com o nosso TJ Regional, porque ela traz informações exatamente disso que foi publicado, inclusive hoje, a nível de Estado e que ela traz mais detalhes. Como é que você, que já terminou a sua graduação em várias áreas, várias áreas, pode fazer uma residência em saúde. Daqui a pouquinho aqui, aguarde. Mas nós temos um problema muito sério já lá para o lado do Amazonas, estiagem muito forte, mais uma vez. Mais uma vez, Oswaldo. Um assunto que tem repercutido cada vez mais a estiagem na região do Amazonas. A gente destaca porque os moradores estão preocupados não só com o nível da água, mas também a quantidade de jacarés açuz enormes que tem aparecido cada vez mais. Como você pode ver, de dia já dá para ver isso. E a noite, para quem passa por essas localidades, pensa até que de longe é uma cidade iluminada. Mas não, são vários jacarés. Esses vídeos você vai poder também acompanhar lá no Floresta News, no nosso Instagram. A gente vai estar mostrando para você, para você ver de perto como é que está essa situação. Para quem está tentando, a questão ribeirinha, a gente fala nesse sentido, lá no ar, ali tentando viver da pesca, desse tipo de situação. E dá todos os dias com esse quantitativo jacarés açuz aí, que é assustador, viu, Oswaldo? É, não, mas quem está no Amazonas é acostumado já com jacarés. Eu viajei muito, tanto no Tapajós quanto no Amazonas. À noite, nós iluminávamos as margens dos rios. Mano, aqueles olhinhos vermelhos para tudo quanto era lado, né, dos jacarés. E tem muito, mas muito jacarés naquela região, especialmente porque nós temos grandes áreas de lagos, né. O Amazonas é formado de muitos lagos em suas margens, porque como ele enche, ele seca, ele enche, ele seca, ficam grandes lagos às suas margens, né, em todos os transcorreres aí do Amazonas. Quem conhece bem o Baixo Amazonas, um pouco do Alto Amazonas, sabe que é essa a realidade. Eu conheço muito bem, porque eu naveguei muito nessa região aí. E jacaré, mano, não é novidade lá para o Amazonas, não, não é novidade, não. Mas ali, mas assim também não tem condição, uma quantidade assim já é... Não dá para nadar nesse rio, não dá para nadar nesse rio, não tem condição. Mas é isso, pessoal, é estiagem, né, que mostra exatamente isso, estiagem é a falta de chuva, e aí muita seca, e o Amazonas está sofrendo muito, depois a bacia do Tocantins também já começa a passar por isso, né. A gente tem conversado muito sobre esse assunto, mas essa cena realmente é muito inusitada, principalmente a presença de muitas garças, né, mas também, mano, olha o jacaré batando ali na beira do rio. Tu tinha coragem de tomar um banho aí? Ah, não, 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 deixa para lá. Tu sabias que o pessoal no Amazonas toma banho só de cuia ou então uma vasilha na beira do rio? Sobe na tora de madeira. Esperto, né? Não, 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 é costume mesmo, eles não costumam mergulhar, né, não costumam, eles costumam tomar banho com uma vasilha, exatamente, mano, porque o pessoal é meio esperto, não vai cair no vacilo, não, não vai cair no vacilo, não. Mas é isso aí, Neto, obrigado por hoje, o pessoal, para ficar bem informado, é só acessar e acompanhar nossas redes sociais, né? Exato, eu convido você, meu amigo, minha amiga, telespectador e internauta, a seguir o nosso perfil no Instagram, nossa página no Facebook, Sistema Floresta, e claro, se inscrever em nosso canal no YouTube, acompanhar o programa TJ Regional, Sala Interativa e outras programações da casa. Não esqueça de baixar aí no seu aparelho celular, através da App Store ou da Play Store, o aplicativo do Sistema Floresta de Comunicação, e está sintonizado e conectado na Rádio Floresta 104,7 e na TV Floresta, canal 12.1 SVT, e claro, aconteceu, está no Floresta News. Muito bem, aconteceu, está no Floresta News. Nós precisamos ir para o intervalo e voltamos já já com muito mais TJ Regional. Tem aniversário com o Festival de Lavadoras para você. Vem para o aniversário do Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para fogo extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para fogo extintores. Magalhães Barata, 97. Próximo à Câmara Municipal. Semana dos colchões e camas é na loja Eletro Ramos Magazine. Chegou com ofertas imperdíveis para você não ficar de fora. Aqui você encontra uma ampla variedade com as melhores marcas de camas, de solteiro, casal, super king, além de colchões e colchonete de diversos tamanhos e estilos. Tudo para lhe proporcionar conforto e bem-estar. Parcelamos tudo em 12 vezes sem juros no crediário ou com 20% de desconto à vista. Loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Sol Magazine. A loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de 20 reais. Mais variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Sol Magazine. Rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. O Super Vende Bem abraçou essa causa com compromisso e dedicação, incentivando você, mulher, a cuidar melhor da sua saúde. Acreditamos que juntos podemos promover a conscientização sobre a importância do autocuidado e da saúde preventiva. Sempre apoiando o bem-estar e a saúde das mulheres. Vamos juntos nessa luta. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Sempre apoiando a saúde e o bem-estar das mulheres. Vamos juntos nessa luta. Não tem como competir. Outubro Imbatível é na Líder de Preço Baixo. É na Loja Centro. Armaro Itatiaia de aço com mensais de apenas R$ 89,90 nos cartões. Bebedouro Color Mark somente R$ 59,90 mensais. Ventilador Arno, 40 centímetros, apenas R$ 22,99 mensais nos cartões. É muita facilidade no parcelamento e à vista ninguém vende mais barato. Confere só essa Airfryer Mondial por apenas R$ 299,90. Outubro Imbatível é na Loja Centro, o centro de compras. TJ Regional, oferecimento Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Eletro Ramos Magazine, aqui você quer, aqui você pode. Para Fogo Extintores, Rua Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Loja Centro, o centro de compras. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Bom pessoal, tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio do TJ Regional, a professora Natália, a professora doutora Natália Nascimento, que é coordenadora do Campus 13 da UEPA Tucruí, trazendo muitas novidades para a gente aqui no TJ Regional. Boa noite professora, seja bem-vinda ao TJ. Mais um processo seletivo da UEPA, oferecendo vagas. E sempre a senhora preocupada em que essas vagas, em sua maioria, fiquem para o povo aqui da nossa região. Nosso boa noite, seja bem-vinda. Exatamente, boa noite. Estamos hoje trazendo essa novidade. Anualmente o processo abre, de novos alunos para participar, adentrar na universidade. E nesse momento a gente está captando, então, esses novos alunos a partir do ensino médio, que estão finalizando o terceiro ano do ensino médio. E assim também com o concluente dos outros anos. E é esse aluno que pretende entrar na universidade, começar uma nova vida, com uma outra perspectiva, tendo um futuro profissional, com graduação em nível superior. Então, isso é muito importante hoje para o mercado de trabalho. E a nossa universidade, hoje, a UEPA dentro do Campo de Itucuruí, da cidade de Itucuruí, ela é voltada à área da saúde. São cursos, não é? Que vão estar relacionados a colocar profissionais de saúde, de esportes aí dentro da comunidade. Muito bem. Agora, pessoal, deixa eu falar um negócio para você que nos assiste. Porque o que a gente ainda vê de pessoas falando... Vem cá, tem mensalidade? Como é que é? Professora, tem nada a ver. Exatamente. A gente recebe muito dessas mensagens no nosso Instagram. Então, a universidade, ela é pública, né? A universidade é gratuita. As nossas... A captação dos alunos, eles vêm a partir do Procel, do Procel, né? E também do Enem. Então, esse aluno, ele deve estar inscrito no Enem, que vai ter a prova provavelmente lá por meados de novembro. E a universidade usa essa nota do Enem para gerar, então, a sua classificação dentro dos nossos cursos. É importante dizer, pessoal, por que a gente está falando isso aqui? Porque chegam tantas mensagens. A gente sabe que aqui na cidade nós temos universidades que são pagas. Mas, no caso da UEPA, UFPA e IFPA, são todas públicas. A UEPA é do Estado do Pará. É uma universidade financiada pelo governo do Estado. E que, para Tucuruí, nós temos três cursos que são ofertados para a comunidade. Exato. Nossa universidade, ela fez, ano passado, 30 anos. Esse ano, ela comemorou, então, 31 anos. Então, foi todo um momento de festa aí da universidade, que é uma das mais interiorizadas no Estado do Pará, com 22 campos, hoje, atualmente. E no campus Tucuruí, a gente tem um perfil, então, de oferta de cursos relacionados, então, ao CCBS, que é o Centro de Saúde. Então, cursos na área da Educação Física, Enfermagem e Fisioterapia são os que nós vamos estar com vagas abertas para começar, então, em 2025, esses novos alunos. Olha, é interessante dizer, por exemplo, vocês ofertaram sempre os cursos, por exemplo, de Educação Física, licenciatura. Agora, vocês estão oferecendo um diferencial, que é exatamente o bacharelado. Então, dentro desse profissional, o educador físico, ele tem essa divisão, então, de formação na licenciatura ou no bacharelado. Então, era o nosso perfil formar licenciados. E aí, com uma análise interna de que seria interessante que a gente conseguiria fazer essa oferta de forma... Um ano oferta licenciatura, um ano oferta bacharelado. Então, dessa forma, até ao longo dos quatro anos, a gente vai estar rodando, então, sempre com duas turmas bachareis e duas turmas de licenciatura. Aí, nesse ano, 2025, a nossa abertura do vestibular é para bacharelado. Bacharelado, que é exatamente da condição, por exemplo, pessoal, para aqueles que vão trabalhar em academia, aqueles que vão trabalhar em centros de recuperação de pessoas que sofrem, por exemplo, alguma... acidentes, né? E na própria UBS, né? A gente tem hoje, ou na organização hoje da atenção básica à saúde, o papel já reconhecido do profissional de educação física dentro do contexto da atenção básica em saúde. Então, esse bacharelado também é para... esse bacharel também poderá ter esse campo de trabalho. A gente sabe que... Agora há pouco eu falava sobre isso, na questão de oferta, porque nós temos aqui na cidade pessoas vindas de todos os lugares, que se inscrevem exatamente para poder participar, porque já há um grande reconhecimento do Campus 13, né? Por ser um excelente formador. Não falando dos outros campos, mas o Campus 13 aqui de Itucurui tem sido uma grande referência na formação. Nós temos já 23 anos de história dentro da cidade de Itucurui, e para a região do Lago, a gente tem essa percepção, né? Que a gente recebe alunos de todo esse intermédio. Então, alunos de Brilho Branco, Goianésia, alunos também da região do Bastocantins, então, Cametá, de Mocajuba, de Baião, são alunos além da nossa instituição, né? A gente está com o Estado, e até para outros Estados a gente está aberto para receber esses alunos vindo com a nota do Enem. Muito importante a gente marcar isso, porque a gente fez todo um movimento já no período de maio, que era justamente o período de inscrição e de abertura do Enem. Porque a gente percebeu já, historicamente, que a gente fazia todo um movimento nesse período agora, de agosto, setembro, e aí os alunos não haviam se inscrito no Enem. Então, a gente começou, logo no primeiro semestre, se movimentar junto às escolas, fazer um movimento para ratificar a importância da inscrição no Enem para esse aluno de terceiro ano. E aí, assim, ele conseguiu depois captar a vaga deem na universidade. É importante também destacar o seguinte, nós temos, a UEPA tem cada vez mais aprimorado exatamente aquelas vagas que são para inclusão. A questão do olhar para incluir, a UEPA tem crescido muito nessa direção. Perfeito essa lembrança, Oswaldo. A gente tem, isso é muito importante para a gente, então é uma política que vem avançando muito dentro da universidade, que é a política justamente de ações afirmativas. De como, de que forma diferenciada, a gente vai conseguir incluir, ter essa diversidade dentro da universidade, que são o quê? De população de baixa renda, então esses alunos são mais vulneráveis, mas a gente precisa implementar que eles estejam na universidade. de alunos quilombolas, alunos indígenas e alunos PCD. Então a gente já tem há dois anos, o sistema de cotas que foi instituído, então o aluno se inscrevia também via Enem, e só que ele cadastrava lá, no caso, para concorrer na vaga de cotas. E aí ele se inscrevia, desenvolvia atividade, era aprovado e depois, dentro da universidade, a gente tem uma banca de heteroidentificação para confirmar realmente se ele se auto-identifica como negro, ou indígena, ou quilombola. Isso já existia, já existe há dois anos. E esse ano a gente traz uma novidade, que além das vagas, dos códigos de vaga, por exemplo, na fisioterapia são 30 vagas. 50% das vagas são para alunos oriundos do ensino médio na escola pública, outros 50% para ampla concorrência, e além disso, mais três vagas, que é esse plus. Então, uma vaga indígena, uma quilombola e uma PCD. Então, para esse grupo, eles vão ter essa vaga especial. Para indígenas e quilombolas, teremos um vestibular especial, que ainda não foi lançado edital, mas vamos trazer aqui, assim que for lançado, que vai ter uma prova específica só para o indígena e quilombola no camp, não só na Uepa Tucuruí. Então, todos os 22 campos da universidade vão ter essa prova específica para indígenas e quilombolas, pelas questões que a gente percebeu também, a questão social e cultural, de que eles não se inscreviam no Enem. Então, não tinha como eles concorrer com essa igualdade, não existia essa igualdade, né? Então, a gente fez de forma diferenciada um vestibular especial para esses dois grupos. É importante dizer que o estado do Pará está aí com o maior, depois, é claro, da Bahia, entre aqueles que mais têm quilombos registrados, registrados, nós sabemos disso. Assim como muitas comunidades dos povos originários, também nós temos uma grande quantidade de etnias que aqui habitam. É necessário que a gente valorize cada vez mais exatamente a construção ou a oportunização para que eles possam também receber de igualdade, né? Com todos os demais, também poder ter a possibilidade de cursar uma universidade, né? Perfeito. A gente já, dentro da universidade, nós temos o núcleo, que é o núcleo de formação indígena, aqui, inclusive, na região de Itucuruí, para o povo assurini, nós já formamos uma turma de 22 professores. Então, a universidade oferta a licenciatura em educação escolar indígena, para a formação de professores. Então, isso já tem 10 anos, né? Que a gente já forma vários alunos indígenas aí em todo o Pará. E, para além disso, o olhar é... Se ele não quiser ser só professor, ele pode querer ser um outro profissional na área da saúde, na engenharia, não é? Na área das exatas. E aí, pensando nisso, a política, então, de ação afirmativa voltada agora a esse vestibular especial, que é justamente voltado para esse... E essas vagas são em todos os cursos da universidade, não só no campus 13, como também nos demais campos da instituição e na capital. Vão ter vagas reservadas, no caso, né? Código de vaga de reserva para indígenas, quilombolas e PCD. Muito bem. Vamos dar um salto, então? Porque eu tenho um outro assunto, olha, pessoal, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no processo seletivo. É importantíssimo. As vagas ainda estão abertas lá para você. Faça a sua inscrição, tudo direitinho, vai dar tudo certo. Está tudo lá no site da UEPA e você vai poder, então, acompanhar. Agora, um outro salto importante é exatamente os cursos que vêm para pós-graduar. Lançaram o edital hoje, lançaram, abriram e coisa boa. Uma boa notícia para aqueles que já terminaram também aí a graduação e agora poderão se especializar. Conta para a gente nessa novidade. Também. A gente está, essa semana, né? Eu estou muito feliz com vários editais abertos. Então, para além dos alunos que pretendem entrar na graduação, a gente está com essa outra oportunidade que também com o edital aberto dentro do site da UEPA, exatamente. www.uepa.br, bem facinho. E esse edital é voltado, então, para a residência multiprofissional. Então, é uma pós-graduação de lato senso que vai envolver, então, esses profissionais também, multiprofissionais da área da saúde. Então, geralmente, as residências, né? Culturalmente, elas são voltadas, então, à área da saúde. Então, esses profissionais que vão ser futuros residentes, nós vamos ter, então, aqui para curuir 20 vagas em duas residências, uma residência em saúde da família e uma residência em saúde mental. Então, se você é um fisioterapeuta, já formado, enfermeiro, vamos ter varga para odontólogo, para psicólogo, para ciência social, então, e educador físico. Então, são os códigos, no caso, os profissionais, né? Que já formados, que quiserem fazer uma especialização a nível de residência, que é uma especialização lá do senso, vão ter essa oportunidade. Então, é um curso de dois anos, então, ele sai especialista em saúde mental, dentro da residência, ou em saúde da família. E a importância é que a gente tem também uma bolsa, que é a nível de governo federal. Então, para o campus do Curuí, conseguir ter essa residência, hoje foi um processo que já dura quatro anos, é bem histórico, né? Desse pedido de organização disso, a produção dessa proposta, a nível, então, que é submetida ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação, e a gente, enfim, foi aprovado. E a gente vai conseguir trazer, então, né, anualmente a residência aqui para o município de Tucuruí. Então, são 20 novos profissionais formados que vão entrar no sistema de saúde a nível de atenção básica para atender junto com a rede, né? Então, e eles vão ganhar uma bolsa, né, do governo federal de 4 mil reais. Olha só, só para conferir direitinho, pessoal, volta lá naquele primeiro banner para a gente, Honório, por favor. Está ali, olha, 4.106 reais e 9 centavos é a bolsa, que é exatamente aqueles que forem aprovados, porque há uma inscrição e tudo mais, um processo seletivo. E como é que as pessoas podem adquirir as informações acerca disso? Perfeito, elas estão dispostas no site, esse edital, né, o edital 98, ele está no site da universidade, no mesmo link do site que está o edital do Procel. Então, ele baixa, baixa o edital, separa toda a documentação, tem uma prova que vai ocorrer a prova escrita, né, a prova de pontuação e também uma prova do currículo, que é o currículo desse profissional, lá no nível da sua formação e também a nível de atuação dele profissional já vai pontuar. E aí, a partir daí, a gente vai sair lá com os melhores para estar formando essa primeira turma, que é um especial para a gente. E é interessante porque, pessoal, esse pessoal já vai estar no campo, a formação deles é ali, na prática do DIAN. É no serviço, né? É no serviço, né? O residente, o papel dele é atuar junto ao território. Então, ele vai sair um especialista, realmente, em saúde da família, relacionado aos territórios, às UBS, todos os cenários de prática que a gente desenvolve. A formação dele nesses, no caso, dois anos, é 80% em campo e 20% com disciplinas. Ele faz um TAC, né, um produto final dessa formação de especialista, mas a formação dele é no serviço. Então, é um ganho para o nosso município, né? 20 profissionais formados atuando já dentro do território. Muito bem. É só baixar o edital para quem está acompanhando. Baixa o edital aí, né? Lá na UEPA.br, né? E você vai ter todas as informações que você precisa para você se inscrever. Seja no processo seletivo, né? Para cursar um dos três cursos da UEPA Campus 13, ou então para fazer a residência, que também já está aberta e quem sabe você vai ser um dos 20. Olha só que coisa boa. Professora Natália, uma realidade é importante se dizer. Tucuruí, mais uma vez, se consolida mesmo como uma cidade universitária e que só tem a ganhar cada vez mais com isso, né? Verdade, gente. E vem novidade por aí, Józio. Em outro momento eu vou estar aqui voltando, se Deus quiser, junto com os outros gestores estudar da UEPA e do UEPA. A gente está articulando aí um grande congresso, uma atividade colaborativa entre as universidades públicas para esse entendimento, né? Que é importante que a gente consiga colocar o maior número de alunos dentro da universidade. Existem políticas internas para a gente conseguir manter esses alunos também com bolsa, né? Isso é muito importante falar. Então, como é que eu vou ficar me mantendo quatro anos, cinco anos só estudando? A gente sabe desse impacto junto à família. Então, a gente tem um sistema de bolsa de permanência para conseguir dar apoio para esse aluno. E a gente também quer captar, né? E fazer essa reunião entre todos os gestores das universidades públicas e colocar os professores, os alunos, todos em contato com as nossas produções. Vai chegar aí uma nova informação. Vai chegar. Estão chegando muitas novidades. Professora Natália, professora doutora Natália, que está na coordenação do Campus 13, da UEPA, TUCURI, trazendo essas ótimas notícias. Professora, muito obrigada pela sua presença com a gente aqui no TJ Regional. Olha, pessoal, eu preciso ir para o intervalo porque o nosso tempo já foi, mas agradecendo, é claro, mais uma vez a professora pela presença com a gente, dizendo que a casa sempre está aberta, as portas estão abertas, para a gente conversar com a população, aqueles que são aí, é claro, clientes lá da UEPA. Nós precisamos ir para o intervalo, mas voltamos já já com muito mais TJ Regional. Vem para o aniversário do comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Está precisando de extintores de incêndio para a sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Semana dos colchões e camas é na loja Eletro Ramos Magazine. Chegou com ofertas imperdíveis para você não ficar de fora. Aqui você encontra uma ampla variedade, com as melhores marcas de camas, de solteiro, casal, super king, além de colchões e colchonetes de diversos tamanhos e estilos. Tudo para lhe proporcionar conforto e bem-estar. Parcelamos tudo em 12 vezes sem juros no crediário ou com 20% de desconto à vista. Loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de 20 reais. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Sol Magazine, rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. No Super Vende Bem, todo dia é dia de oferta. São dezenas de produtos com preços incríveis para você aproveitar, oferecendo produtos de qualidade. Temos tudo em gêneros alimentícios com preços incríveis para você aproveitar, com facilidade no pagamento. Parcelamento em até três vezes. Venha conhecer e desfrutar da nossa padaria e açougue. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Não tem como competir. Outubro Imbatível é na Líder de Preço Baixo, é na Loja Centro. Armário Itatiaia de aço com mensais de apenas R$ 89,90 nos cartões. Bebedouro Color Mark, somente R$ 59,90 mensais. Ventilador Arno, 40 centímetros. Apenas R$ 22,99 mensais nos cartões. É muita facilidade no parcelamento e à vista ninguém vende mais barato. Confere só essa Airfryer Mondial por apenas R$ 299,90. Outubro Imbatível é na Loja Centro, o centro de compras. TJ Regional. Oferecimento Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Parafogo Extintores. Rua Magalhães Barata, 97. Próximo à Câmara Municipal. Loja Centro. O centro de compras. Super Vende Bem. A opção certa da Dona de Casa. Bom, pessoal, agora aqui no nosso TJ Regional nós vamos falar de esporte. E para falar de esporte, convidamos nessa sexta-feira mais uma vez nosso grande Jorge Barros. Boa noite, Jorge. Boa noite, Esvaldo. Boa noite a todos os amigos. que nos assistem. Sexta-feira hoje, né, rapaz? Dia que até cede o jogo do nosso Independente amanhã. Eita, Galo. Não vai nos decepcionar, Galo. Vamos lá para cima, né? Vamos para cima, claro que vamos para cima. Só um a zero lá. Ainda só o primeiro tempo, né, mano? Isso. Só o primeiro tempo. E o segundo tempo é dentro de casa. Dentro de casa. Vamos lá. Vamos ver, né? Mas daqui a pouquinho vamos falar sobre o Independente. Muito bem. Porque o campeonato brasileiro volta, né? Brasileiro amanhã. Na 31ª rodada são 38 e depois vai faltar só 7, né? Se Deus quiser e sempre o nosso líder na frente. Um ponto, Osvaldo. Mas aí, olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Os jogos para que a gente possa, no caso, ter, como diz o meu amigo pós-jogos, uma comparância. Uma comparância. É isso? Exatamente. Olha lá. Primeira, 31ª rodada. Amanhã, 16h30, Grêmio Atlético Goianiense. Goianiense que entregou, já jogou a toalha, né? E Vitória da Bahia joga também contra o Fluminense. Também amanhã no Maracanã, mesmo horário, Flamengo e Juventude. Palmeiras e Fortaleza também amanhã. Olha esse jogo. Presta atenção nesse jogo. Se o Palmeiras ganhar, já é líder, viu? Já é líder. Mesmo porque o Atlético-Pranense-Cruzeiro joga também 18h30 e o Botafogo também amanhã joga às 19h depois do jogo do Palmeiras. Aí pode voltar a liderança no mesmo dia, né? Exatamente. E aí vem Red Bull Bragantino e Botafogo. Quer dizer que, no caso, amanhã às 19h, como eu falei. E aí, Criciúma e São Paulo também amanhã às 9h da noite. E o Corinthians só joga na segunda-feira, como jogou ontem pela Sul-Americana. Joga na segunda-feira às 7h da noite contra o Cuiabá. E ir para fechar também na segunda, 9h da noite, Vasco e Bahia. Muito bem. Eu estou torcendo pelo Palmeiras. Porque o Palmeiras, para a gente, não me mete muito medo do Palmeiras, não. Ano passado ele levou, porque ele veio numa acelerada, mas não está tão acelerado assim esse ano. Está um pouquinho diferente o comportamento dele este ano do que estava no ano passado. Porque quando o Palmeiras chegou, ele chegou chegando. Foi, verdade. Passou. Tu sabe de quem eu tenho medo? Do Fortaleza. Sério mesmo? É verdade. Eu acho que essa questão do Fortaleza, ele vem assim, comendo ali pelas beiradas, vem comendo pelas beiradas, né? É um time muito. Encosta ali, vai lá para a liderança, encosta na liderança, um ponto da liderança, fica por ali beliscando. É, não é à toa que o Voivoda, né? Que é um técnico mais lojínco, né? Que comanda aí o Fortaleza por muito tempo, sabe como é que se trabalha o grupo, vem aí conquistando, né? Títulos na Copa do Nordeste, né? Também estadual, né? Sul-Americana, enfim. Então, realmente ali, um bom trabalho do Voivoda. Vai ser um grande jogo entre Palmeiras e também Fortaleza, viu, Osvaldo? Vai ser um grande jogo porque, afinal de contas, ali é disputa de liderança, é disputa de campeonato. Chega na reta final. Sete rodadas já começa a desesperar, dizer assim, olha, ou eu vou abrir aqui uma distância ou então a gente vai ficar brigando até a última rodada. É, e o Palmeiras que tem só essa competição, né? Para salvar também o ano. E só o Abel Ferreira trabalhando, recuperando o jogador, descansando, assim mesmo. Toma também o Fortaleza que está só nessa competição. Vamos ver o que vai dar nessa rodada. Muito bem. Olha, Copa do Brasil, ontem o teu Corinthians empatou. Empatou em casa, né? Muita chuva, arena lotada. Muita chuva, muita chuva, muita água. Rapaz, eu vi o Caboclo que ia chutar, atolar da bola. Isso, exatamente. Teve muita dificuldade também, principalmente no setor ali do meio campo, ali o Corinthians, né? Olha, você acompanha ali, é um dos gols aí do Racing, né? Que golaço isso aí, viu? Deu uma caneta lá também no Garro, Rodrigo Garro, passou fácil com o Charles, aí tabelou com o atacante lá e fez o segundo. Esse gol foi o gol do empate aí do Racing, ontem empatando na Oquímica Arena. E com esse resultado aí, na próxima semana o Corinthians vai lá para a Argentina para tentar ganhar, né? Para passar para a final da competição. Mas foi um jogão ontem também, muito bem disputado. O Corinthians aí deixou, deu muita bobeira na marcação também. Eu achei que o técnico Ramon Dias errou também na substituição. No momento que um dos volantes se machucou, ele colocou um atacante, não preencheu ali o meio campo. Depois que pegou o gol, ele preencheu, aí o time melhorou. Então, meu amigo, eu achei que pela mexida dele, olha essa caneta aí, meu amigo. Isso é humilhante no futebol, meu amigo. É, olha, mais um corte ali, uma tabela, linda tabela ali. Pegou, buscou o canto cruzado ali do goleiro. Olha, mas o Racing joga um bocado, né, Mício? Joga. Ele joga muito. Eu falei para você, ontem o Racing é um dos times, o melhor time da Argentina na atual temporada, viu? Ele joga muita bola. Eu vi o jogo e eu vou dizer, ontem o Corinthians teve muita dificuldade, especialmente quando eles não conseguiam chegar, não estavam conseguindo chegar, perdiam a bola até no campo de defesa, muitas vezes, lá o Corinthians. E se o Racing tivesse realmente ido para cima do Corinthians, não tinha ficado muito mais difícil. Muito mais complicado. Muito mais complicado. Também concordo com você. Muito bem. Liga dos quartéis, esses estão indo para cima mesmo com tudo? Pois é, hoje pela manhã, hoje pela manhã, mais uma conquista semifinal. Eles foram até a capital paraense e olha aí a turma aí da Liga dos Quartel, aqui do Grêmio e da Polícia Militar, né? E jogaram hoje pela manhã, né, contra o Quartel Geral da Polícia, né, que é localizado na própria capital, em Belém, né? Então, esse primeiro jogo da semifinal, 3 a 0, né, para o Grêmio e da Polícia Militar, viu? Olha só os lances aí de gol, como também outros lances, que o Grêmio chegou aí, até mesmo tocando a bola, trabalhando um pouco mais a bola no campo de ataque. Nós temos, inclusive, os gols aí. Hoje foi só soldado que fez gol, né? Não teve cabo nem sargento hoje, porque a gente tem o costume aqui de mencionar o sargento tal, o cabo tal, mas hoje foi só soldado que fizeram aí os gols da equipe 3 a 0, meu amigo. Tem jogo de volta agora. Olha os gols aí, fala aí, meu amigo. Soldado Andrade, Soldado Jailisson e Soldado Américo. Tudo soldado. Tudo soldado. Fizeram os gols aí, né? 3 a 0. Jogo de ida, né? Grêmio e Quartel, o comando geral da Polícia Militar, hoje, primeiro jogo. E aí, joga, pode perder até por dois gols de diferença na próxima partida. Mas a partida vai ser aqui? Não, vai ser lá. Vai ser lá. Vai ser lá também. Essa competição só é, no caso... Só jogos na capital. Isso, só jogos na capital. Ou na área metropolitana. Ou na capital ou na área metropolitana. É isso, o Emanideu, no caso, né? E aí, se passar, grande final no Mangueirão. Olha, é mesmo? No jogo na Mangueirão. Jogo único, final. Já puxou vantagem aí. 3 a 0 já estava. 3 a 0, isso. Puxou vantagem. Estamos torcendo. Acho que vai ser transmitido. Transmitido pela TV Cultura. Opa, boa. E também pela Floresta, se Deus quiser, a gente está alinhando para que a gente possa fazer também a cobertura e a transmissão. Amanhã, jogo do Independente, 4 da tarde. Você começa mais cedinho, 2 da tarde, já começa a fazer toda a movimentação lá do navegantão. O negócio vai esquentar, mano. Estou te falando. Olha, liga o rádio mais cedo. Quer saber a informação bem cedinho? Pode ligar a Floresta lá, 104,7, que você vai saber. Não esquenta no programa Sabadão. E para a gente levar todas as informações, música, ingresso, está aí, olha, na tela. Para você, 20 reais, até hoje, esse ingresso, né? Até 11 da noite. Daqui a pouquinho tem. Eles vão estar vendendo lá no CT Juca Joia, lá no centro de treinamento, lá no Jardim Paraíso. Também a Casadinha. Pode comprar também o ingresso separado, não tem problema. Não quiser comprar, no caso, a Rifa, o bilhete da Rifa. Mas é bom comprar para incentivar, né? E amanhã tem esse grande jogo aí. A Arbitragem Master ainda não saiu até o momento, Osvaldo. A Arbitragem, a gente estava preocupado. Mas é porque a Federação, alguns membros da diretoria da Federação Paraíso de Futebol vêm acompanhar esse jogo. Isso é importante, cara. Junto com a Arbitragem. Tem que ser. O Independente é time de primeira do Campeonato Paraense. Não pode ser humilhado da maneira como foi humilhado lá por uma Arbitragem que não tinha a mínima condição de apitar um jogo daquela importância. E nós tivemos conhecimento, eu estou com o nome dos árbitros, todos os árbitros que atuaram nessa partida, que o assistente 1, o que mais prejudicou o Independente, é sobrinho do diretor das marcas, meu amigo. Aí, mano, aí está explicado por que ele anulou o gol do Independente. Exatamente. Está bem aí. Nós temos entrevista com o técnico Emerson Almeida, né? Ele fala sobre o jogo, durante a semana falei com ele, ele fala sobre o jogo, como é que está o time, como se tem alguma baixa, não tem. Então, o técnico Emerson Almeida falou para a gente hoje. Estou aqui com o professor Emerson Almeida, né? Que, primeiramente, professor, muito boa noite. Falar um pouco da partida, né? Contra a equipe do Osmarc, primeiro jogo de ida 1x0 para o Osmarc. Muito complicado, né? Para o Independente, toda a comissão técnica e também a diretoria saíram constrangidas, muito tristes. Também revoltado pela atuação da arbitragem. Mas aí, ter o jogo de volta aqui dá para reverter, né, professor? Boa noite. Boa noite. Sem dúvida, é uma decisão que está em aberto. Como você mesmo frisou, é uma coisa que foge do nosso controle. Mas quem estava ali presente viu. Eu, particularmente, saí decepcionado com a postura da arbitragem na partida. Mas a gente tem que fazer o nosso papel. Uma situação totalmente irreversível. A gente tem total condição de fazer um grande jogo aqui, de buscar o resultado. Apesar de tudo que aconteceu, o que nos deixa felizes que em nenhum momento a gente abriu mão da nossa identidade de jogo, daquilo que a gente se propôs a fazer, que era marcar a pressão em cima do adversário, não deixar o adversário jogar, de propor o jogo, de buscar colocar em prática aquilo que a gente trabalhou durante a semana. Conseguimos fazer isso muito bem. Conseguimos chegar duas vezes ao gol adversário. Tivemos outra oportunidade, sim, que infelizmente a bola não entrou. Mas infelizmente, dois gols anulados, um pênalti para o adversário e colocou aquilo que nós tínhamos planejado meio que por água abaixo. Fugiu um pouco, fugiu do nosso controle. O adversário conduzindo a partida da forma que queria, pressionando a arbitragem o tempo todo e o que nos deixa mais decepcionados é que a arbitragem aceitava o tempo inteiro. Mas enfim, são coisas que não cabem a nós tomar qualquer providência e sim a comissão de arbitragem. A gente deixa para que isso seja resolvido lá, para a nossa diretoria. A gente tem que fazer o nosso papel dentro de campo. Independente disso, a gente vai continuar trabalhando firme como estamos fazendo, recuperando os atletas, trabalhando para que no sábado a gente possa reverter essa situação diante do nosso torcedor. Certo. Aquilo que sempre você propõe dentro desse sistema de jogo, um galo realmente predominante, um galo realmente que abafou o adversário, dominou o meio campo, principalmente de um setor, o qual realmente precisa ser praticamente dominado. Foi lá, fez gol e tudo mais, bola parada, aproveitou bem todas essas bolas que você treina. Mas de qualquer forma, o time corresponde à expectativa. Dentro desse jogo, tem alguma baixa para esse próximo compromisso? O time volta o Marlon, volta o Luquinha? Gente, a gente conta, sim, com a volta do Marlon e do Luquinha. Os dois deram uma resposta bem positiva da recuperação. Vão estar aptos, tenho certeza, para a partida. Aquilo que eu falei desde que cheguei aqui, a nossa identidade é essa. O nosso DNA é esse de propor o jogo, de buscar marcar pressão, não deixar o adversário jogar. A gente conseguiu fazer isso muito bem. Conseguiu colocar em prática. Isso nos deixa felizes, como eu falei, que em nenhum momento a gente abriu mão da nossa identidade. É mais paciência. É uma coisa que a gente só lamenta, mas que a gente não vai perder o nosso foco, perder a nossa concentração da importância do jogo de sábado. E a gente conta com o apoio do nosso torcedor, que venha, que lote o estádio, que nos incentive, que dentro de campo a gente vai dar o nosso melhor para reverter essa situação. É uma decisão que está em aberto e nós temos totalas condições de fazer um grande jogo e garantir essa classificação aqui dentro. Se você utilizou uma saída de bola aqui, um pouco mais precisa, esse jogo, ao meu ver, foi um dos melhores jogos do Independente. Claro que teve outros, o do Itupiranga, da Força de Vontade, mas isso, tecnicamente, para mim, o Gabriel que entrou muito bem no meio-campo, ali, também jogando no setor defensivo, todos os zagueiros, o Dedé, também comparecendo, ajudando muito, o da Elson, que, embora tenha sido substituído, mas é devido também ao cansaço também. E também o jogo muito amarrado por parte da equipe, também da Smart, o qual realmente o árbitro deixou a desejar, também nesse aspecto. Principalmente no segundo tempo, você vê que com cinco minutos, menos de cinco minutos de jogo, em três situações que, lances isolados, a equipe tem esse tempo tudo pressionando a arbitragem por conta de penalidade, aí logo em seguida o árbitro vai dar um pênalti, mas, enfim, no segundo tempo, o jogo muito picotado, o tempo todo parando o jogo, a falta de critérios foi nítida, para todo mundo que estava presente ali no serviço, ficou bem claro. Mas, como eu falei, é uma página virada, que a gente não vai poder fazer mais nada agora, cabe a nós trabalhar firme e forte aí durante a semana e buscar fazer o resultado que precisamos para avançar de fase no sábado. Galo para cima agora nesse sábado. Com certeza, vamos, vamos, diante do nosso torcedor, da nossa casa, vamos, a gente vai, vai dar o nosso melhor aqui, lutar, guerrear do início ao fim, para que ao final dos noventa minutos sejamos merecedores do resultado que precisamos. Muito bem, está aí, técnico, está? É, Merson Meida. Está, está muito preocupado, mas ao mesmo tempo, o dia assim não, não tem nada decidido. Vamos decidir em casa. O campo é nosso, o torcedor também com certeza vai lotar o navegantão, como eu falei, amanhã também ingresso disponível, aquela gratuidade amanhã bem cedinho também, quem tem direito, a partir das oito da manhã, e amanhã aguardar o horário do jogo, e para que a gente possa ir para cima, para cima a Galo, para poder se classificar para a próxima fase. Estou falando de seleção brasileira, tem uma novidade do governador com relação à seleção brasileira? É, isso, hoje é a grande novidade, e eu acho que eu vou fazer o seguinte, vamos ouvir o governador, vamos assistir o governador, o que ele falando com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, fica muito melhor, essa grande novidade, essa boa notícia aí para o nosso Pará. Edinaldo, prazer falar contigo, tudo bem por aí? Tudo bem, governador, o prazer é nosso aqui, e à disposição, eu agradecer aí, mais uma vez, pela chancela que o senhor tem dado ao futebol brasileiro, principalmente à seleção brasileira. Que bom, os torcedores aqui de Belém, de Ananindeua, de todo o nosso estado? É, na realidade, a comissão técnica, através do Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo das seleções masculinas, também o Dorival Júnior, o treinador, o Cícero, enfim, toda a comissão técnica, o Juan, eles fizeram todo um acompanhamento, e todo um ar, buscando ali o que é melhor, entendeu, em termos de custo-benefício, para a seleção brasileira ir para a Venezuela, para jogar na Venezuela, e eles queriam ali, que os atletas pudessem ter um tempo maior de treinamento, do que de estar viajando. E eles entenderam que os atletas, os que foram convocados, descem em Belém, para que façam um período de treinamento em Belém, e daí vai para fazer o jogo na Venezuela. E aí, desfrutando de todo o carinho, de todo o povo de Belém, que tem nos recebido muito bem, e todo o paraense, e também todas as instalações aí do estádio, que deixou, desde aquele primeiro jogo que a seleção brasileira fez aí, contra a Bolívia, deixou todos entusiasmados. Portanto, vai acontecer esse período de treinamento da seleção brasileira, em Belém, para daí, levar para a Venezuela, e com certeza, com o carinho que vai receber daí, e tenho certeza que vai fazer uma grande exibição na Venezuela. Que bom, que boa notícia, fico muito feliz, Edinaldo, pela escolha da seleção, de poder vir para Belém, fazer esse treinamento, antes de seguir para a Venezuela, nesse jogo da eliminatória. Sejam muito bem-vindos ao nosso estado, paraense apaixonado por futebol, e como vocês puderam sentir aqui, quando, do jogo contra a Bolívia, a atmosfera criada, pelos paraenses, de receber a seleção, não será diferente, portanto, as portas estão abertas, o Mangueirão está lindo, maravilhoso, para poder ser um ambiente adequado de treinamento, e que nós possamos continuar, sendo pé quente, podendo, nesse momento, dar esse incentivo, para que a seleção possa prosseguir, nessa caminhada, rumo à Copa do Mundo. vocês chegam quando, Edinaldo? Chega dia 11. Dia 11. A maioria dos atletas, tem atletas que já vão estar chegando, já alguns do dia 10, a comissão técnica, antes do dia 10, e aí, fica até dia 13, e viaja para lá, para a Venezuela, para jogar no dia 11. Está ótimo. Boa notícia, então, seleção brasileira, em Belém, a partir do dia 11, para fazer os treinamentos, e seguir para a Venezuela. Sejam bem-vindos, e contem, com o acolhimento, com esse povo maravilhoso, que é apaixonado por futebol, apaixonado pela seleção, e aqui será, o melhor ambiente possível, para os atletas estarem motivados, para poder fazer uma grande partida. Eu que agradeço, mais uma vez, todo o empenho, governador, quero registrar também, aqui, o empenho do presidente, da federação, o Ricardo Pou, que foi constantemente, também, nos solicitando, que pudesse ter, essa parada aí, que era importante, e também, cumprimentar, o nosso amigo, o Boró, que com certeza, estava ansioso, também, para ter, e a gente sabe, do cuidado que ele tem aí, com o estádio, e a gente sabe, que vai receber as instalações, de uma forma muito, tranquila, e a autora da seleção brasileira. Maravilha, e por último, para encerrar, lhe dizer, que o pedido, já é, que nós possamos fazer treino, com o portão aberto, para poder lotar o mangueirão, e dar essa atmosfera, para os nossos atletas, num dos dias do calendário, aqui. Eu tenho certeza, que o Rodrigo Caetano, o Cícero, eles vão fazer a melhor situação aí, para esse atendimento. Maravilha. Obrigado, um abraço, e cheguem logo aqui, junto com a gente. Sucesso. Bom, tá aí, ora. Seleção brasileira, maravilhosa. Pode estar, Vinícius Júnior, Neymar, Hendrik, também, Rafinha, Marquinhos, toda a turma aí, no Pará, durante, de 11 a 14, agora, de novembro, estarão treinando no mangueirão, né, depois seguir para a Venezuela, para as eliminatórias. Pronto, tá aí, coisa boa. O nosso Paranense, vai poder acompanhar o treino da seleção brasileira. Exatamente, dar sorte para a seleção. Sempre deu sorte para a seleção. Jorge, por hoje... Tem vídeos curiosos, ou a gente deixa para outro dia? Outra semana, porque o nosso tempo já estourou. O Jorge Barro Júnior, ali, já diz, olha, não tem mais tempo, não, para a gente rodar aqui. Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, todo mundo... Muito, muito corrido. Olha só, Jorge, muito obrigado pela tua participação com a gente aqui no TJ Regional. Nosso tempo já foi, grande seja... Te espera amanhã, viu? Te espera amanhã lá no Navegantão. Vamos estar lá para dar sorte para o galo dessa vez? É isso aí, pessoal. Agradecendo a você, o carinho e a audiência, bom final de semana, nos encontrando novamente na segunda-feira, se o Altíssimo nos permitir. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?